Tipo assim é a Magno mas é tipo não é Magno e não é a Magno na vida real também é isso mesmo é Magno 44 conhece aqui não sei essa aqui é essa aqui eu não sei eu não tenho aqui nós não mas porque tá raspado assim não Ah tá não isso aí é skin mas eu sei que bota e essa aqui ó essa aqui ó os caras até uma falando para mostrar para você o oitão aí pediu vou mostrar lá ele aqui achei esse aqui é bonito né mas na vida real né não é mais lisinho entendeu lá no isso aí eu sou policial e dois anos exército aí você vê rapaziada oito anos então 10 anos aí de carreira militar né isso tipo assim eu falo porque eu particularmente eu acho da hora essa essa profissão entendeu eu queria eu particularmente uma coisa que eu fazer se não fosse ser youtuber particularmente seria algo desse tipo entendeu porque eu acho top sempre gostei em questão de jogo de tiro dessas coisas eu sempre admirei a de youtuber nem a de policial e assim a nossa profissão ela muito julga cara a gente tá aqui um trabalho seu mas eu represento o estado o estado está aqui para fazer uma boa um bom serviço principalmente para os pobres isso e o cara perguntou você sabe desmontar parafal o que que é para a certeza para nem eu sei que é para fazer um antigo cara que era usado na segunda guerra mundial mas aí tem isso aí você pega mais no exército né como é que eu vou desmontar parafal para fazer isso aí rapaziada se você está fazendo a pergunta errada aí dá para só para dar manutenção e você já pegou um AK-47 na mão assim não é regularizado no Brasil mas nós não temos ela aqui no Brasil nem no exército nem na aeronáutica nem na marinha nenhuma força que a gente tem ela e aproveita para investir no sonho na rifa faca dos sonhos tá bom que hoje a gente tá fazendo uma rifa de uma faquinha muito braba papai se você puder participar você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes se você não quiser skin você pode ganhar 850 reais do seu pics ou se você não quiser o pics você pode pegar faca e também se você for o maior comprador de números você ganha 250 reais então prestem muita atenção nesse daí tá bom queria avisar para vocês também que a gente tá fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal para todos os usuários que depositam com o cupom dnxcsgo lá no que drop tá bom então com o cupom dnxcsgo no que drop você ganha 10% de bônus você tem diversas formas de fazer a recarga entre elas pics skins etc tá bom então é algo que vale super a pena somente clicar no link da descrição preencher o formulário cada vez que você depositar acima de dois dólares você pode preencher o formulário e participar do sorteio lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos então automaticamente você pode estar levando uma linda baioneta para casa tá bom então não perde esse tempo não e deposita ela no que drop tendo a sua fé tá bom e essa aqui é a famosa Krieg fala isso fala Crick né eles não apelido as armas é simula muito a vida real muito 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 o que você tá vendo aqui galiar galinho eu não conheci de jogo moça representado o oi aqui foi pouco então assim tô curioso eu tô indo a onda aqui contra o strike eu nunca nunca fui se julgar porque eu nunca tive condição mesmo velho tá ligado de ter um computador mano sim até hoje graças a deus hoje a gente tem né velho sim eu não tenho computador que não uso né que a gente consegue né que que é bendo do você quer você quer fazer uma eu quero jogar uma partida contra mim no meu bem no outro percebeu ah você não destruir velho eu não vou partir na vida real não rapaziada eu pensei porque é tipo assim ó algo com o PC aqui do lado aqui ele funciona bem demais o CS entendeu aí eu tava pensando dele jogar para ver como é que eles desenvolveriam tomar pancada porra toma pancada pra cabeça eu vou tomar e te acho toda hora pode divulgar meu Instagram aí mano qual que é seu Instagram vou falar para galera hein já apareceu aqui ó é bonito você tem tudo isso aí ó hein vai descer nas fotos você vê olha curtindo olha eu no helicóptero eu sei no helicóptero aí sim aí rapaziada ó quem quiser vai seguir e láu adiar bota então as pedra das operações e e isso aqui ó 12 então aí eu e aí a esse aqui é a m4 aí parece não porque assim como é que a gente meia-dois é meia-dois não eu sei que eu tenho que comer o da base razer play moral ele é gente boa né Aí Zé pé sangue be mano sangue be cara do bem cara da paz mas sabe que tiver guerra esse aí eu sei que se tiver guerra vai para cima vai para cima nesse meu filho tem medo da mãe conheço negou meu irmã fica até com a mesa e aí ó aí ó mas assim no o meu filho a brigar sabe que é brigar brigar a briga e atira a briga a briga a briga tá vendo abrigou já achar o aí tem que achar a oportunidade como é que agacha e conta isso não só agachar só para cima agora é calmo calmo sem correria abaixo abaixo vai 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 isso 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 vai devagar vai devagar para cima para cima não não para cima que eu falei para cima deles isso não dá amor não olha para lá e para cima embora embora caminhar não é não é rapidez cara estratégia nossa agora ele me pegou eu já ia te falar agora você tá você tá aberto entreguei o ponto vai para trás vai para trás não pode ficar muito aberto não não fechado espera a chance deles para a chance deles e senta o dedo pô e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí